E aí galera, beleza aí? Olá, o Santos aí, tudo bem? Vou estar postando em breve agrupamento de chuva a 50 metros Vou estar usando essa carabina aqui, uma TCP Da FX400 Royal, com uma luneta de 6x24x56 Vou estar usando esse chumbo da Promagno, da Gamo De uma gama Vou estar fazendo agrupamento a 50 metros com ele E em breve vou estar postando, beleza? Valeu, fui! Vou sair daqui Mais ou menos 2 metros pra frente 6 metros 9 pra lá na frente 20 metros 35 metros 45 metros É aqui pessoal 50 metros Tá feita aí? É que tá usado, não vou fazer 10 metros Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.